Meus amigos, isso é muito sério. Atualizando então o que já vem trazendo em alguns vídeos anteriores, se você não assistiu, assista. Agora os Estados Unidos dê um alerta máximo lá para sua embaixada em Kiev dentro da Ucrânia e vai fechar a embaixada. Nesse momento então já está fechado por causa de um ataque iminente russo. Isso mesmo, um grande, é o que eles falaram. Então vou trazer mais informações aqui, mas o nível agora de alerta está no topo. E também tem uma própria página aqui do DEFCON Level, que também se refere à questão nuclear, que está dizendo que a coisa está no nível mais elevado. Porque pode ser, existe a possibilidade de que o Vladimir Putin dê uma resposta com uma arma nuclear, isso mesmo. Mas seria aquela limitada, vamos dizer assim, não ainda a gigantesca. Vamos ver aí as informações, vamos atualizar aqui tudo para você não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. E aqui no canal você vai ficar sempre atualizado sobre o que está acontecendo. A Rússia também mandou preparar agora bunkers móveis. Vários bunkers para ser colocado por toda a Rússia, que ele aguenta aí a radiação. Então, em caso de uma batalha nuclear, tem esses bunkers móveis que agora estão em alta produção e distribuição pela Rússia em uma preparação para o que pode vir a acontecer. Bom, vamos lá? Aqui está a página do DEFCON Level Threat Monitor, que coloca aqui a própria alerta de segurança da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. Ataque aéreo significativo esperado para 20 de novembro. A Embaixada estará fechada e os funcionários ficarão abrigados no local. Então, o Level 4 foi colocado e a Embaixada fechada. Então, está aqui o site do nível DEFCON que acompanha tudo isso e trouxe para a gente. O próprio Hoje no Mundo Militar compartilhou. Um dia após Putin relaxar as regras para o emprego de armas nucleares e da Ucrânia ter atingido o território russo com mísseis norte-americanos, a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev alertou os cidadãos americanos para o risco de um grande ataque aéreo russo contra a capital ucraniana. Preparem-se para procurar abrigo em caso de alarme. Essa é a chamada, a mensagem da Embaixada Americana em Kiev. Então, eles falam aqui que a Embaixada Americana em Kiev recebeu uma informação específica de um potencial e significante ataque aéreo no dia 20 de novembro, hoje. Então, ele fala com muita cautela, a Embaixada estará fechada e os empregados estarão instruídos para se abrigarem. Tem um abrigo lá ante os ataques, então eles vão ficar lá dentro. Bom, a Embaixada também recomenda aos cidadãos para estarem preparados para irem imediatamente, olha só, para os abrigos em um alerta de ataque iminente. Então, se a sirene tocar, eles devem ir imediatamente para os seus abrigos, tá? Bom, aqui nós estamos vendo a própria Sky News também dando a informação. Os Estados Unidos estão fechando temporariamente sua Embaixada em Kiev após receber o que dizem ser informações específicas de um potencial ataque aéreo significativo em 20 de novembro, né? E quem está passando essas informações, né? Bom, a Rússia lá, agora divulgou, esses são os bunkers móveis, né? Que agora está em alta produção e já está sendo distribuído pela Rússia, tá? Para que as pessoas possam se abrigar em caso de uma batalha nuclear. Esse bunker móvel, cada um deles, pode abrigar até 50 pessoas. E ele tem ali um nível, né? Até determinado nível de radiação que ele vai suportar, né? Então, eu acredito que ele é para uma coisa imediata, assim, até ter todo um plano ali de resgate dessas pessoas e como vai fazer, né? Para onde irão. Então, é para quando a coisa acontecer, essas pessoas correrem, né? Terem para onde correr. Essa é a verdade. Terem ali para onde correr. Bom, aqui nós estamos vendo mais informações. Pela primeira vez, o Kremlin ordena a produção em massa e a implantação de abrigos móveis contra a radiação nuclear em partes da Rússia. Os abrigos móveis COP-M são capazes de suportar radiação e choques nucleares e podem acomodar mais de 50 civis. Então, algumas fotos dele por dentro, ó. Tem alguns, tem até cama, né? Tem alguns ali. Então, as pessoas podem ficar ali dentro. Para você ver, né, gente? Como que o mundo está caminhando agora numa velocidade, né? O negócio está rápido. Está indo bem rápido, né? Nós estávamos ali numa coisa que estava meio estagnada. O Trump prometendo que, olha, se eu vencer, nós vamos buscar a paz, não sei o que lá. Ele venceu. Aí, de repente, a coisa piora, né? Por causa também da autorização dada pelo Joe Biden, que já está indo embora, né? O Joe Biden já está indo embora. Dia 20 de janeiro, ele passa o bastão para Donald Trump. Então, ele deveria o quê? Dar uma segurada, né? Bom, agora não é mais comigo. Só que não, ele foi lá, né? E deu essa autorização para o uso desses armamentos americanos de longo alcance dentro da Rússia. Aí, as outras nações estão acompanhando isso, né? Grã-Bretanha, França, Alemanha. Acompanhando essa decisão dos Estados Unidos, porque é o que está liderando, né? Bom, o que é que está acontecendo também, ó? Agora, o segundo cabo do Mar Báltico foi danificado. O ministro da Defesa Civil da Suécia avisou. O que é isso, gente? Dois cabos agora, então, de internet ali da Europa, eles foram cortados. Isso mesmo. Numa batalha, qual é a primeira coisa, né? Que é buscado cortar, finalizar? A comunicação. Dificultar, né? Trazer problemas para a comunicação. Então, esses cabos de telecomunicações que ficam, né? Passam pelo oceano, eles são cruciais, né? Aí derruba internet, vários tipos de outros, né? De comunicação, atrapalha. Então, agora, o segundo cabo foi danificado. Só um trecho da matéria. O ministro do governo sueco disse, na terça-feira, que o país estava investigando um cabo submarino de telecomunicações danificado, que ligava a Lituânia e a Suécia. Um dia após o anúncio de que o cabo que ligava a Finlândia e a Alemanha foi cortado, no que Berlim considera como uma sabotagem. Olha aí. E aí estão dizendo que foi a Rússia, ou, eles dizem também, que tinha um barco chinês ali perto, né? E estão investigando. O ministro da Defesa Civil disse à AFP, em uma declaração escrita, que era crucial esclarecer porque atualmente temos dois cabos no Mar Báltico que não estão funcionando. Berlim acrescentou que as autoridades suecas relevantes estão investigando os eventos, né? O cabo submarino Aurelion, entre a ilha sueca, né? Uma ilha sueca e a Lituânia, está danificado desde domingo de manhã, disse um porta-voz, né? E tráfego de internet foi redirecionado para outros links internacionais. Então, veja, começa a comunicação já a ser sabotada. Por quê? São passos, quando a gente liga os pontinhos, são passos que vão antecedendo o gran finale, vamos dizer assim, né? Então, a comunicação, ela é uma das primeiras coisas que precisa ser afetada no caso de um conflito global, ainda mais falando, né? Então, veja como nós estamos caminhando em uma velocidade rápida, nesse momento aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, as probabilidades não estão boas e eu acredito que a equipe de Donald Trump deve estar ali por trás das cortinas tentando negociar e falar Espera aí, calma, né? Não apertem os botões, calma, segurem, porque deixa eu assumir aí para a gente resolver essa parada. Vamos ver se isso vai dar tempo, né? Mas eu quero saber aí a sua opinião, né? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, ative as notificações e eu vou atualizando aqui dia após dia o que está acontecendo para que você fique sabendo aí um resumão das últimas notícias, tá bom? Bem, no primeiro link aqui na descrição, se você clicar, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Lá nós vamos conversar, eu vou começar a te ensinar, por exemplo, como é que eu faço para poder viajar ou estudar no Brasil e trabalhar pela internet. Isso mesmo, usando o meu celular, o smartphone ou um computador e eu consigo ganhar em dólar e real. Clica no primeiro link na descrição, me chama lá que eu vou começar a te ensinar, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.